Olá pessoal, o nosso exercício aqui de hoje nós vamos pintar uma linda árvore chamada salgueiro chorão e nós vamos utilizar um pincel muito legal que é o pincel leque, não sei se você conhece, mas dá esse efeito incrível vamos começar fazendo aqui a base da nossa árvore, fazendo o desenho dela, o esboço né esboço pronto, agora vamos pintar o tronco dessa árvore com a cor sépia prontinho, agora com esse pincel, esse é o pincel leque, ele tem esse formatinho aqui e nós vamos trabalhar agora com o verde pântano, observem que eu coloco a tinta apenas de um lado do pincel e o lado com a tinta eu vou mantê-lo para cima vamos começar aqui nessa parte de baixo da árvore, fazendo esse movimento como se estivesse varrendo e assim nós vamos formando aqui o caimento que essa árvore tem e aí Amém. Agora com o verde pistache, nós vamos fazer o mesmo movimento, só que vindo de cima para baixo. Amém. Com o pincel virado, nós vamos agora fazer assim, pequenos batidinhos para complementar aqui, trazer mais movimento e preencher aqui os espaços. E dando mais forma também a nossa árvore. Amém. Agora para finalizar, vamos pegar um tom mais clarinho, pode ser o marfim, o branco, ou um tom de um verde erva doce e vamos iluminar essa árvore, trazendo aí mais volume. Música Esse é o resultado, espero que tenham gostado, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, porque em breve teremos mais dicas aqui para vocês. Música